E o presidente Bolsonaro lidera o primeiro turno na nova pesquisa que saiu do Poder Data. Veja isso, Bolsonaro 33%, Lula 31%, Ciro Gomes 10%. Vale lembrar que eu não acredito em nenhum instituto de pesquisa, nenhum mesmo, mas a gente comenta aqui, faz análise sobre essas pesquisas. E o que eu quero trazer aqui é o comparativo entre o Poder Data e a última do Data Folha, que foi resultado de 41% para o Lula e 23% para o Bolsonaro no primeiro turno. Calma aí, quem é que está mentindo? Quem é que está desejando Feliz Páscoa no Natal? O Poder Data ou o Data Folha? Vai lembrar que o Data Folha é da Folha de São Paulo e o Poder Data é do site Poder 360. Calma aí, tem alguma coisa errada. Certamente que sim. Certamente que sim. Ah, nesse vídeo eu ainda quero comentar sobre a matéria da Folha de São Paulo, dizendo que a economia brasileira despiorou. É, segura aí. Mas vamos falar aqui agora do segundo turno do Poder Data, que aí coloca o Bolsonaro aí perdendo de lavada para outros candidatos. Vamos lá. Aí, segundo turno, Lula com 48%, Bolsonaro com 37%. Bolsonaro 35%, Luciano Huck 45%, Bolsonaro perde para o Ciro também, 44 a 36%, empata com Dória. Gente, esses cenários aí, Lula e Huck, Lula e Ciro, isso não existe. Isso é uma fantasia. Esses são cenários impossíveis. Não tem, não vai existir segundo turno sem Bolsonaro. Bolsonaro vai para o segundo turno e isso se tiver segundo turno. Porque eu ainda acredito em uma vitória no primeiro turno do Bolsonaro, acima de 50%. Sei que é difícil, mas acredito. Vale lembrar que vem reforma administrativa, reforma tributária. A gente torce aí para uma explosão, questão da economia, geração de empregos. E vamos aguardar porque até 2022 tem muita água para rolar. Agora tem muitos cenários aí inventados. Eu pergunto para você, vou botar aqui na tela novamente. Você acredita nessa pesquisa? Eu não acredito. Veja bem, Poder Data fez aí a entrevista entre os dias 7 e 9 de junho de 2021, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 522 municípios, nas 27 unidades da federação. Diferente do Data Folha, vale lembrar que Data Folha fez a pesquisa presencial. O que fica mais fácil de você escolher, selecionar um entrevistado. Basta entrar em um corredor da CUT, basta andar em qualquer canto do país, procurar alguém de cabelo azul e perguntar quem você vota se a eleição fosse hoje. Só procurar uma menina de suvaco cabeludo, opa, o cara vai saber, Bolsonaro não é. Então, e olhe lá, mas a coisa é bem seletiva quando é de maneira presencial. Por isso o Data Folha ficou aí com um resultado totalmente diferente de todos os outros institutos. Porque tem a tendência, tem ali a malandragem, a gente sabe muito bem. O Data Folha de manhã, com toda a merda vai publicar pesquisa, eu sou o melhor presidente da história do Brasil. Gente, eu não acredito nessas pesquisas. Gente, colocar Lula como vencedor das eleições, presidente novamente, é chamar o brasileiro de cúmplice da corrupção. É o povo que aceita o crime, aceita bandido no poder. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Mentiu, enganou, explorou o povo. E até o petista sabe. E eu sei que tem petista que vota. Por isso também, né? Dá mais brecha pra entender que a sociedade, pelo menos parte, aceita a corrupção na política. Abraça o político corrupto. Gente, isso é ridículo. Se disseram que ele roubou, devido roubo. Eu vou pra... Devido a cadeia, né? Devido a cadeia com ele. Se ele roubou, foi pra me dar. O roubo não vai dividir, não. Se ele roubou, foi pra me dar. Eu não. Há um bocado de nordestino. Tá entendendo, compadre? É um cara que nem deveria estar aí nessa pesquisa. E não deve disputar as eleições. Ah, Bruno, tá com medo. Eu não tenho medo de Lula. Na direita não precisa ter medo de Lula. Eu tenho medo de fraude nas eleições, na URA. Por isso a importância do voto impresso. Fiz um vídeo ontem. Você assistiu? Urgente. Começaram a discutir o voto impresso na Câmara. Uma aula para o Barroso. O mesmo que não entende nada sobre auditoria, eu explico o que é auditoria, porque já trabalhei com isso. E é importante ter o voto impresso. Então, se tiver algum medo aqui, é medo de fraude nas eleições. E também, o que eu quero é justiça no país. Não pode um bandido condenado em terceiro grau por corrupção disputar uma eleição num país que chamam de democrático, o Brasil? Isso é injusto. Então, luta por justiça. Eu quero coisa justa, tá certo? Então, o Lula, o lugar dele não é na presidência disputando eleição. É na cadeia. E o Brasil sabe disso. Então, colocar o Lula lá na presidência, dá aí o parecer de que o povo é cúmplice da corrupção. Eu já tenho experiência demais. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. Então, eu vejo muita tendência dessas pesquisas. São descaradas. Essas pesquisas erram muito. Assim como erraram em 2018. E aí, já começam a fazer a sua militância. As suas militâncias. Os institutos de pesquisa. O que a gente precisa fazer, gente? Só para encerrar esse assunto e ir lá para a questão do despiora. É mostrar força na internet. Fazer igual 2018. Repetir a dose. Fazer campanha de graça. Ir para as ruas, principalmente. Até porque eles têm o plano de calar a internet. Não calar a internet, mas calar a direita. Eles começaram aí com inquéritos, com CPI de fake news, etc. Derrubando perfis, desmonetizando canais, páginas, perfis, etc. Já sofri muito com isso. Então, tem essa estratégia de derrubar a voz conservadora nas redes sociais. E aí, a gente precisa impactar as ruas, principalmente. Por isso, também estão com essa estratégia de manifestações antidemocráticas. Ou seja, uma outra estratégia. Essa vai ser difícil vingar lá, para o lado deles. Mas é uma outra estratégia de calar a voz da direita, do povo brasileiro, nas ruas. Criar um inquérito tanto para as redes sociais, como para as ruas. A coisa é presencial. Porque eles sabem, se o povo mostrar sua opinião, sua vontade, seu voto na campanha, Bolsonaro será reeleito novamente. Provavelmente no primeiro turno. Eu acredito nessa vitória em primeiro turno. Não duvido, não. Então, a gente precisa lutar contra a censura e a favor do voto impresso, do voto auditável, da transparência nas eleições. É certo? Esse é o nosso papel. Então, vamos lá. Vamos falar agora da matéria da Folha de São Paulo, que impressionou muita gente. É do Vinícius Torres Freire. É um militante. Isso aí é a prova que o jornalismo não existe na Folha de São Paulo. Jornalismo profissional, isento. Não. Isso aí é um militante disfarçado de jornalista. Olha, economia dá mais sinais de despiora. Gente, que vergonha. Não tem que ter muita coragem. O cara foi militar mesmo. Ele ia fazer militança com o nome de jornalismo. Gente, isso está muito feio. Eles não dão um braço a torcer. Qual o Josias lá da UOL? Bolsonaro evitou que a economia crescesse mais. Ou seja, não deu a notícia que cresceu. Em tantos problemas, uma pandemia cresceu. Não poderia crescer mais. A outra lá da CNN. Infelizmente, vamos falar de notícia boa. Com números não muito expressivos. Calma aí, minha gente. Vamos falar a verdade. Estão com medo. Ou seja, Bolsonaro deixou todo mundo louco. Bolsonaro deixou a mídia de cabelo em pé. E agora? Como vamos falar a verdade? Como vamos divulgar a notícia boa do governo? A economia dá mais sinais de despiora. Agora, para ser coerente, se a economia, por acaso, é piorar, se a economia piorar, para ser coerente, esse militante ou jornalista, só para ter a coerência, tem que colocar na manchete que a economia deu sinais de desmelhora. Não é? É só para ser coerente. Porque se ele botar piorou, aí não há coerência. Teria que ter colocado aqui, então, sinais de melhora. Não é? Mas despiora? Quero ver. Se acontecer algum problema, ele vai colocar desmelhora. Pois é. A SECOM também fez uma brincadeira lá. Colocou que desinfelizmente, vamos falar aqui das coisas boas, coloca lá um monte de coisas boas do governo, em relação a Correios, etc., avanços e os sinais de despioras aí do governo federal. Tá certo? Vergonha aí, alheia. Vergonha. Isso não é jornalismo. Isso é envergonhar o jornalismo, pelo amor de Deus. Gente, esse é o último vídeo que eu gravo aqui em Maricá, morando na cidade de Maricá. Estou agora de mudança, vou morar na cidade do Rio de Janeiro. Legal! Valeu, foram quatro anos aqui gravando vídeo, mas a gente continua agora apenas em ambiente novo, cenário novo e vamos lá. Quero agradecer todos os patrocinadores do canal que doaram nos últimos dias através do Pix, a nossa única porta de arrecadação dos inscritos. Quem quiser colaborar, a chave do meu Pix é o e-mail brunojonsen.com.br. Muito obrigado a todos que colaboraram. Fique à vontade, qualquer valor será sempre muito bem-vindo. E voltaremos aí amanhã com calma ou depois da manhã. Não sei como é que vai ser a pressão da mudança. Leva tempo, mas vou ficar de olho nas notícias. Se possível, a gente grava também aí para mais tarde ou amanhã cedo. E vamos aguardar. Certamente que sim. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Meu nome é Bruno Jonsen. Comunismo aqui não. Vamos nessa!